Então, gente boa, vamos agora para a unidade 3, primeiro capítulo, falando de uma perspectiva sociológica e cultural de missões. É importante a gente observar que a gente vai dar uma panorâmica numa visão sociológica e cultural, ou seja, estudando o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos, a sua religião e instituições. Que eu não sei você, mas eu percebo que um dos maiores desafios, pelo menos para mim, no ministério, está na parte da sociologia e da psicologia. Porque o que acontece? Conseguir convencer um indivíduo, às vezes, sobre os valores cristãos, o indivíduo, ele canta. Mas é estranho como é que ele consegue cantar o céu e ficar desesperado pela morte. Entende? Ele prega o assunto. Ele prega a importância do perdão, mas ele faz bem sim, enquanto o irmão faz uma cara feia para ele. Então, assim, tem uns negócios que, assim, eu queria aprender a lidar com essas questões, né, em que, assim, todo mundo diz, né, que assim, olha, Deus não faz excepção de pessoas, mas chega aquela pessoa que nunca veio à igreja e eu não cumprimento. Aí a primeira pessoa que eu cumprimento é o meu colega da panela da igreja e tal, e falou, ah, não sei o que lá e tal. Aí, assim, eu confesso que, doutrinariamente, eu acho que a coisa até está na cabeça de todo mundo. Mas parece que, assim, no hábito diário, né, e no sistema de crença mesmo ali enraizado da pessoa, parece que a fé cristã não entrou direito em algumas pessoas. E, assim, eu queria aprender a lidar com isso, porque eu percebo que, assim, o meio de comunicação consegue isso. Você pode reparar que, assim, você está feliz da vida com o seu carro, aí você vê uma propaganda. Pronto, você começou a ficar triste com o carro e agora quer o outro carro, porque quando você tiver o outro carro, você vai ficar feliz. Mas você foi muito generoso em falar algumas pessoas. Fui generoso? Fui generosíssimo. Aí, tem que ter esperança, né, irmão? E aí, nesse caso... Eu acho que eu já perdi a minha. Procura que tem que continuar com ela. Então, aí, nesse caso, né, eu não sei se dá pra observar, embora é bíblico, né, nos últimos dias, né? E aí, nesse caso, é importante a gente considerar, né, que esses elementos fazem parte. As pessoas que cantam os louvores, elas têm o psiquismo e elas são seres sociais. Então, o que acontece lá fora, fisca essas pessoas também e elas acabam trazendo esse modo de pensar pra dentro da igreja. Né, então... De onde vem a ideia de que o cara que dá o dízimo mais alto, ele é o cara que pode dizer o que o pastor tem que fazer? Isso é do mundo, isso não é da bíblia. Entende? Quem disse que o cara, porque ele é um juiz, ele é obrigado a ser um líder? E o outro, porque a faxineira, ele é obrigado a ser liderado? Entende? Então, você vê que a gente tá pegando coisas lá de fora. Quem disse, né, que, assim, a gente vai tratar bem o irmão fulano, porque ele tem mestrado, e a gente pode tratar de qualquer jeito o outro irmão, porque ele é analfabeto. Esses valores não são valores do rei, são valores do mundo. O mundo é que trata a gente pelo que a gente tem no bolso, trata a gente por aquilo que a gente aparenta. Por isso que dá até pra entender. Por que a gente tá sempre se preocupando com a aparência? Porque as pessoas não olham pra quem a gente é. Olham pra quem a gente mostra ser. E é nessa que os pilantras se fazem, né? Então, mas não é? Então, eu costumo brincar dizendo que se eu fosse assaltante, uma das coisas que eu ia fazer era, em vez de eu ser um assaltante, eu seria o cara que contrataria, né? Eu ia contratar de preferência, né, desculpa o que eu vou dizer aqui agora, né, mas mulher e louro, né? Porque blitz não é de parar carro quando tem mulher, geralmente. Se eu passo sozinho, aí tem policial, com arma, encosta ali, levanta a camisa, quando eu passo com a minha esposa, pode ir, pode ir, pode ir. Eu penso assim, se a gente fosse um marginal. Ela fosse para entender. Tá dando pra entender? Então, assim, é um negócio que, sei lá, né? E uma outra situação. Eu tenho a cor padrão, então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser o cara estratégico. Eu não posso ser o cara de frente, porque todo mundo já vai olhar pra mim. Então, né, eu faço o quê? Só contrato o Loura. Desculpa. Tá dando pra entender? Por quê? Porque eu sei que vou passar batido. Aí você olha pra isso, né, e percebe o quê? Que você vive num ambiente em que as pessoas, elas te julgam pela aparência. E isso faz com que as pessoas fiquem desesperadas pela aparência. Agora há pouco, você falando de Facebook, eu lembrei de foto de família. Eu tenho uma sobrinha que a gente não consegue tirar foto de família com ela se ela não tiver maquiada. É porque, assim, como ela é adolescente, então ela passa... Eu não sei, eu sou de uma época que só existe a foto de agulha. É um negócio que parece massa corrida, que tá uma tudinho. Ficou a pele de funeta. Não é, não sei o nome, gente. Eu tô falando sério. Qual o nome? A base. Então, eu sei que a pele fica assim, você não vê nada, né? Fica, ó, parece até que é assim, é pele de bebê. E aí, o que acontece? Quando ela não tá assim, ela não, 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 tá, faz assim. E, assim, onde eu quero chegar com isso? Porque a gente vive num mundo em que, na maioria das vezes, assim, as pessoas, elas têm aquela ideia de que a gente tem que estar igual os personagens de TV. Só que a nossa vida é vida real, né? Então, a gente sua, a testa brilha, né? Faz parte, né? Então, é como, por exemplo, a gente tá acostumado a ver corpo bem definido na televisão. Mas aquela gente tem tempo e dinheiro pra fazer aquilo. Uma pessoa normal faz o quê? Levanta às cinco da manhã, pega ônibus, faz isso, faz aquilo. A hora do almoço, se puder, dá pra tirar um cochil, né? De meia hora, mas tira. Aí volta, ônibus lotado, eu quero chegar em casa e dormir. Eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui a essa hora, porque tem gente que a essa hora... Eu vou, eu vou dormir, não vou no rosto do mal de não. Tá dando pra entender? Não, mas é? Não, eu duvido se alguém aqui não foi tentado hoje. Eu duvido se alguém aqui não foi tentado. Olha aí, olha aí. Eu duvido se alguém aqui não foi tentado. Entende? Então assim, a gente tem uma vida normal, mas a gente acaba se cobrando a ter uma vida artificial como aquelas que aparecem na televisão e na internet. Só que aquela vida ali não é vida real também. Ou você acha que aquela atriz e aquele ator estão sempre daquele jeito? Não, gente. Até por exemplo, quem vai geralmente à Zona Sul, recreia os bandeirantes não, que geralmente recreia, são os povos que ganham dinheiro e vão morar lá. Uma copacabana, né? É dos caras que tem dinheiro de antigamente, né? Então, assim... Aí geralmente você vai e encontra um ator ou uma atriz, você olha assim... Essa aí é aquela da televisão? Claro, tu mantém a pose e comece tudo bem, tudo bem e tal. Mas por dentro tu tá julgando, né? É. Tá castigado. Então é um tipo de situação, né? Mas quando você vê na TV... Mas por quê? Porque ali é trabalho. Gente, quem aqui já tirou fotografia profissional sabe a diferença. Né? Imagina. Você chega assim... Vou tirar uma foto. Pá. Agora você vai lá no estúdio do Fulano de Itá e fala assim... Eu queria tirar uma fotografia pra botar no meu perfil da rede social. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu sei que você vai ficar diferente. Tá dando pra entender? Aí tô até... Até o Felipe fica bonito, não fica bonito? Né? Na foto. Então, é um negócio interessante, né? E aí, assim... Desculpa essa volta toda, mas o que acontece com a igreja hoje? Né? É que assim... Como seres sociais, a gente tá preso a isso. É como, por exemplo... Até mesmo na questão do culto. A nossa concentração tá difícil. Por quê? Porque tudo é tão corrido, tudo é tão rápido. Em uma hora de jornal, olha quanta coisa acontece. Aí você vai escutar o pastor... Blá, blá, blá... Blá, 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 blá... Aí, nisso que, por exemplo, você foi distraído, aí o pastor ficou zangado, blá, 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 com mais força. Aí tu já ficou mordido com o pastor, pronto. A mágoa já foi pro coração, né? Aí, nisso, o satanás tá só ali. Aí, tá o pastor querendo pregar, o satanás dizendo, olha lá, tá vendo? Não ama você, não, hein? Tá vendo? E aí, nessa brincadeira, a gente vai entre nós. Agora, é... Antes, quando as coisas não eram tão aceleradas, era mais fácil se concentrar. Né? Então, é algo que, assim, somos seres sociais, não tem pra onde correr. É importante a gente lembrar disso, primeiro, pra gente se vacinar e pra gente ser misericordioso com os irmãos. Você tá aqui porque você tem um propósito no seu coração. O irmão que tá lá no culto de 7 às 9, deu 9 e 5, já viu a unção das 9 horas, velho, O irmão, ele não tá igual você. Entende? Por quê? Ele tá indo lá, ele quer buscar a bênção dele pra ir embora. Ele quer a cura, né? Ele quer o emprego, ele quer ser cabeça. Esse é o negócio. E aí, se você ficar, não, irmão, porque Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, o cara já tá assim. E aí, tem os anjos caídos e os demônios e tal, não sei o quê. Quem era os filhos de Deus em Gênesis 6 e tal, o que isso tem a ver comigo, né? O cara, ele tá querendo um negócio, né, de, né, que vai pra frente. Uma prosperidadezinha básica, né? Tá dando pra entender? E aí, nesse caso, né, eu quero saber se tem aí a corrente do casamento, né? E aí, por exemplo, um monte de situação que aí o cara, ele não tá muito ligado na doutrina que você tá querendo trazer, né? E, por exemplo, a tendência da gente é ficar triste. Eu não sei, eu fico triste. Porque eu penso assim, caramba, a gente tem um mundo pra ganhar, tem isso e tal. Mas aí depois cai a ficha. Gente, eles são gente. E o meio de comunicação bate pesado nisso. Bate pesado. Não tem como se for isso, né? E aí, vamos lá. Em relação, né, à questão de evangelizar os povos do mundo. Há 12 mil povos no mundo e cerca de 3.500 povos, em sua maioria, têm pouca chance de ouvir o evangelho. Desses 3.500 povos, já era cristão e ou trabalhos em 2.500 deles. Então, você tá pra perceber, olha quantos povos, hein, não estamos falando de pessoas. Olha quanta gente. E cadê evangelho pra entrar? Olha o desafio, né? E aí, janela 10.40, todo mundo aqui deve já ter escutado falar em várias situações, né? Que praticamente tá no centro do mundo e é um dos lugares mais difíceis de entrar. Porque às vezes o missionário entra, mas ele entra como atleta, ele entra como instrutor de futebol, ele entra como professor, ele entra como um monte de coisa. Porque se tiver na carteira missionário, ministro religioso, é certo de se não entrar, né? Até pelo modo que, não sei se vocês lembram de algumas coisas que aconteceram com toda essa movimentação do Estado Islâmico, né? De cristãos sendo mortos, crianças, filhos de crentes, gente sendo queimada, queimada viva. Então, pra ter mais ou menos uma ideia desse tipo de situação. Pra ter uma ideia desses povos, surgem alguns radicalismos, né, tão extremados. Não sei se vocês lembram daquele jornal francês, Chahir Abdu, né? Que é um jornal que fazia bastante sátira, né? Debochava de várias questões religiosas e, inclusive, do cristianismo. Só que uma coisa é só a cristão, outra coisa é só a muçulmana, né? Falar mal de Jesus é uma coisa, falar mal de Mohamed é outra situação. Aí, velho, né, deu orgulho. Um monte de gente morreu. E aí, você olha pra uma situação dessa, né, você verifica a importância de se fazer alguma coisa pra reverter o quadro. O que significa? Oi? Ela é outra realidade, né? Ah, com certeza. Um colega que serviu comigo, que se registrou na área de Nova Estrangeira, na França, e foi mandando pra faixa de viagem. Ele costuma falar na faixa de viagem. Assim, ele hoje, pra ele é conhecido. É a mesma pessoa, mas você vê nas fotos dele, tá com medo, ele é com dor. E lá você tá patrulhando uma área, vem uma criança, uma criança bomba na tua direção. Você tem que matar aquela criança. Ou você mata o teu grupo ali, vai ser destruído. O cara vai chegar perto de você. São mulheres, são pessoas, tudo que a mídia não gosta, mas é uma realidade que existe. E quando o cristão vai pra ter meio como missionário, não é o caso dele, ele foi pra combater. Já mexeu com ele, ele foi com o psicológico pronto, já mexeu, mas não é um outro cristão. Exatamente. E você falou um negócio interessante sobre a questão de mídia, porque quando você vê a mídia, parece que, assim, todos os árabes são bonzinhos e todos os judeus são maus. Então, é mais ou menos assim, é triste isso, né? Porque, assim, eu sou do pensamento que não existe ninguém bom, né? E que existem coisas que acontecem que não precisavam acontecer, né? E qual a parte complicada? O teu emocional, né, de você lidar com algumas situações em que, assim, caramba, eu vejo a morte no outro dia, por mais que alguém esteja preparado, não tem como não mudar, né? E aí a gente olha pra situações assim e verifica que uma coisa, por exemplo, se a gente tá aqui e tem uma questão de enfrentamento, não chega a ser desse jeito. Né? Porque, geralmente, no mínimo, já é um adolescente, mas já com aqueles trejeitos, com aquela agressividade, alguma coisa do tipo, né? E, assim, você olha pra algumas situações e você vê assim, meu Deus, como falar de amor num lugar de tanto ódio? Teve um vídeo, eu até compartilho no Facebook, o ministro da Defesa de Israel, ele expondo um fato que aconteceu... Do pai levando o filho, né? Chegou a ver, né? Empurrando o filho e o filho... Acho que até o primeiro-ministro... E o professor ficou indo em direção a um grupo de judeus... Atira, vai, atira, mata meu filho, mata meu filho... Porque tinha gente filmando... Aí veio a opinião pública... Exatamente. Então, aí você olha, né, uma situação desse tipo... E pensa, como é que você faz? Porque são pessoas que Deus andam. Deus quer alcançá-los. Professor, você falando, eu tô lembrando que, como a Rosane falou, eu vi um testemunho de um missionário chamado Menzo, que ele participa do maior movimento missionário voltado para muçulmanos, ele sim, ele falando que o quanto Deus ele ama, mas o quanto ele mesmo cria a própria oportunidade para ser jovem muçulmano. Ele fala que os missionários estão conseguindo, de uma forma, assim, muito pequena, conseguir entrar no meio de um muçulmano e falar assim que tava esbarrando na rua. Ele fala assim, ah, você... Pega o quê? Jesus entendeu? Não, ele foi lá na cadeia e ele abriu a porta. Ele falou assim, ele conheceu pessoas que o homem de branco chegou nessa hora e foi a espera. Daqui a alguns anos vira uma questão de anunciar o meu nome. E quando os próprios missionários vão lá, eles ficam em choque porque dizem que o próprio Deus tá se revelando aos muçulmanos, a forma de falar, espera porque eles vão vir a anunciar uma nova. Eu já ouvi falar disso. É mesmo. O movimento é assim que eu conheci pela igreja da Lagoinha. Que assim, eu não... Deus tem a vida, a esporte, o movimento espiritual tá acontecendo no meio de um muçulmano, que o próprio Deus tá se revelando, a forma dos missionários chegarem e aumentar a queda dos missionários pra poder continuar a querer anunciar uma nova religião. Por exemplo, essa agência eu não conhecia. Mas esse episódio de que assim, entre os muçulmanos acontece isso, eu já ouvi falar. É que assim, é o próprio Deus vendo que realmente é uma coisa difícil pra gente fazer. E aí Deus assim, aqui eu faço isso. O problema é quando o cara aqui em Caxias tá querendo que o anjo vá na frente dele, né? Assim, não, é, não, tô falando, tem gente que se bobear tá assim. Diz a Bíblia, né, que o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Entendeu? É, aí assim, ah, minha igreja não cresce. Mas pergunta, o cara que tá falando um negócio desse, o que ele tá fazendo pra igreja dele crescer? É um negócio pra gente pensar. E aí, a fundamental razão por que os cristãos devem focalizar a janela 1040 é por causa do significado bíblico e histórico dessa área. Todos nós conhecemos, né, a história dos povos árabes, né, nós conhecemos o nascimento da nação sevírica e tudo. E aí, a gente observa, né, que a janela 1040 é onde vive o número maior de países não alcançados, né? Segundo as estatísticas, 27% das pessoas do mundo ainda não ouviram o Evangelho. A tarefa inacabada ainda é grande, não podemos descansar. Gente, 27% de pessoas do mundo, gente, é muita gente, né? A gente olha, por exemplo, né, é quase um quarto da população, né, e aí a gente olha uma situação dessa e verifica, assim, o que a gente tá fazendo? Dentro das nossas possibilidades, mas o que a gente tá fazendo? Né, e aí, alguém vai dizer, ah, mas eu tô aqui na minha igreja, tá, mas aqui na minha igreja eu posso fazer alguma coisa. Ou seja, aqui na minha igreja eu posso mandar uma mensagem pra alguém que pode mandar uma mensagem pra alguém, eu posso mandar um texto pra alguém que pode mandar um texto pra alguém. Se a gente, por exemplo, observar hoje em dia, você pode pegar um arquivo que tá digitado em Word, salvar em PDF, aquilo ali já é mal ou bem uma apostila, você manda e anexa no WhatsApp, troço e vai lá, eu não sei onde. Então, gente, a gente tem tanta coisa que dá pra gente fazer, né, assim, o mundo tá tão menor, a gente tem tanta gente que a gente pode alcançar, e, assim, é importante a gente pensar nisso, né? A tarefa da igreja, podemos afirmar, ela é interna e externa. Grande quantidade de pessoas morrem a cada ano sem nunca ter me ouvido um evangelho. Eu tive uma experiência interessante na rua de nossa igreja, a gente saiu pra fazer um trabalho evangelístico, e aí eu apresentei o evangelho pro moço, e aí ele foi, não, pastor, agora não, não sei o quê, eu vou pensar, parará, parará, semana seguinte ele morreu, e aí eu fui, é, chamado pra fazer a cerimônia fúrida. E enquanto eu vi o corpo dele naquele caixão, vinha a minha mente assim, como é que é ficar a sua consciência se não tivesse evangelizado esse ano que você não ia passar? Aí eu não sei você. Entende? A importância da gente chegar e, assim, olha, alguma coisa eu posso fazer. Talvez você não tenha aquela habilidade pra trazer todo o plano de salvação pra pessoa, mas alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa. Você pode indicar, de repente, um site, você pode indicar um canal, você pode mandar o link, você pode gravar um vídeo com, você pode, sei lá, você pode fazer um texto, printou, mandou pra pessoa, alguma coisa você pode fazer. A sua internet pode ser o seu público. Então, você pode, de repente, no percurso, caso a trabalho, você colocar um texto. Bom, então, de repente, você, se for o caso, não precisa ser nem o seu número, mas você pode ter um número, tipo, ainda mais hoje em dia, que você não é obrigado, do jeito que a gente vive trocando de celulares, né? Então, a gente pode ter, de repente, aquele celular específico, só pra contato, e deixar um contato, tipo, olha, se você quiser oração, manda mensagem pra esse número. Gente, eu não sei se dá pra perceber, tem gente que fala assim, ah, a nossa igreja não cresce porque a coisa é muito difícil, não é não, não é não. Não quero dizer que o trabalho de igreja nenhuma é fácil, mais difíceis somos nós. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Como eu disse, se um visitante chega no seu culto, e você o recebe com um sorriso, aquilo ali já fez diferença. Por exemplo, observa bem, imagina, eu tava conversando com um irmão hoje, e ele falou que ele não apresentou e conversou com algumas irmãs, né, que ele falou assim, ô irmãs, quando chega um moço visitando a nossa igreja, os homens chegam, chamam, batem papo, dão um abraço e tudo e tal, mas a gente percebe, né, que quando... Ainda bem que a luz tá ligada, hein, deixa eu ligar mais uma lanterna aqui. Mas, quando uma... E aí nisso, mas a gente percebe que quando vem alguma mulher, a gente verifica que assim, as irmãs ficam tudo retraídas e não cumprimentam, né, e aí diz ele que uma irmã falou assim, ah, mas eu sou tímida. Aí ele perguntou pra ela, mas qual é a sua profissão? Porque no trabalho você tem que dar do jeito, né. Aí a colega do lado falou assim, ele é recepcionista! Aí ele falou, poxa, a questão é essa. Como eles eram amigos, né, ele tinha liberdade pra isso, ele falou assim, então toma aqui dois reais, pronto, agora eu tô te pagando. Você pode, né, receber bem a pessoa. Então é um tipo de situação que a gente observa aqui, pro trabalho circular, né, ontem eu tava até mencionando esse texto de Agil, né, agora eu vou deixar ligado, gente. Eu tava até mencionando o texto de Agil, em que as casas de vocês estão da melhor forma possível, e a minha casa tá em ruim, né. E é importante a gente observar até que ponto a gente, na obra de Deus, a gente tá tendo, né, essa... Uma coisa, tá dando pra ver a minha cara? Tá. Ah, então tá legal. Em relação a esse caso, até que ponto a gente tá realmente fazendo o básico? Pode parecer bobeira, mas convidar dez pessoas pro WhatsApp pra ir pro culto, isso é tão difícil? Orar por cinco pessoas durante um ano, só cinco pessoas, durante um ano, entrar em guerra espiritual por essas cinco pessoas, é tão difícil? Então eu não sei se vocês percebem que, assim, a gente não tá falando de, olha, vai lá no condomínio, entra, vai de porta em porta, e apresenta de gênesis apocalipse pra alguém. Não. A gente tá falando de ser educado na recepção da igreja, educação não tem a ver com ser crente. Educação é quando a gente aprende em casa, né. Então, é questão de você ser educado, sorrir pra alguém, cumprimentar alguém, ligar pro cara que visitou o culto, ligar pra moça que visitou o culto, mandar uma mensagem pra pessoa que visitou o culto. Será que isso é tão difícil? E aí a gente percebe que, eu não sei vocês, mas pra mim a dificuldade, não tá nas pessoas que a gente quer alcançar. Parece que a dificuldade tá na gente, em relação a realmente ficar desesperado, em saber que a gente não quer ir pro inferno. Né? E aí, é, a gente precisa observar que a tarefa é interna e externa. Então, a gente tem que tá preocupado com essa questão. tem os idiomas. Tem os idiomas. Há 6.913 línguas no mundo, porém, se torna a mais complicada a evangelização quando olhamos na perspectiva da língua materna das pessoas, não apenas no idioma oficial do país onde moram. Então, tem os dialetos. Então, olha quanta coisa, né, que existe pra, pra gente tentar administrar. E isso, é, a gente se dedicando. Agora, olha bem, né, pro, pro tipo de evangelho que a gente tem. Né, o pessoal que só tá querendo buscabeça, o pessoal que tá querendo atendimento personalizado, é, o pessoal que, ah, eu não quero ir mais naquela igreja, né, porque a música não é boa, não tem estacionamento, não tem o ar-condicionado no berçário. Então, tá entendendo? Esse é o tipo de evangelho que a gente tem. Eu vou na outra igreja, porque a outra igreja tem programa na televisão, a minha não tem. Né, e aí, as línguas, as línguas mais faladas são, o primeiro, o chinês, o segundo, o inglês, o terceiro, o espanhol, o quarto, o hindu, e o quinto, o árabe. E aí, eu pergunto, quantos de nós, tá, se empenhando pra aprender o mandarim? Porque dizem que até você dominar a língua, pra falar com o chinês, demora, pra você falar mesmo, com fluência, a tranquilidade, é mais ou menos uns 10 anos. Então, aí, o que acontece? Quantos de nós estamos, nos dedicando, de verdade, né, pra que pessoas sejam salvas? é como eu falei agora, às vezes a gente não se dedica, pra convidar um vizinho, ah, mas o futuro da minha igreja é, 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 usou o seguinte raciocínio, Deus usa, qualquer um que se dispõe, que se dispõe a ser usado por ele, talvez o pregador não seja o melhor, talvez o pastor não seja o melhor, talvez a igreja não seja a melhor, mas agora, se houver dedicação, se houver empenho, eu tenho certeza absoluta, Deus vai honrar, Deus vai honrar, com certeza, e aí, a tradução da Bíblia, no mundo de hoje, existem aproximadamente 220 países, nesse universo, quantas línguas são faladas? Demora-se em média, de 15 a 20 anos, pra traduzir a Bíblia pra uma língua, então vocês percebem que o trabalho é pra ontem? É uma correria, né, daqui a pouco, a gente não tem mais tempo, daqui a pouco nossa vida já foi, daqui a 20 anos, eu já tô com 65 anos, então, é assim, do nada, e aí, de todas as línguas do mundo, 60% não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida, vocês conseguem imaginar, gente? Conseguem imaginar que, gente, é incrível, né, de cada 10 línguas faladas no mundo, né, só 4, tem a Bíblia traduzida, e aí, é importante a gente pensar, né, e qual é o grande desafio, talvez o maior desafio, que nós enfrentamos hoje, é a grande comissão, o que que Jesus falou? Vão, façam discípulos, e aí, é o desafio que a gente faz, né, por exemplo, quais são as brigas que as pessoas têm na igreja? Não gostei da mensagem do pastor, não gostei da música, não gostei de não sei o que, dificilmente é o seguinte, irmão fulano, eu tô querendo evangelizar um ateu, como é que eu faço? Pastor, eu tô querendo evangelizar um feiticeiro, como é que eu faço? Então você percebe, que assim, esses problemas não existem nas igrejas, na maioria das vezes, na maioria das vezes, os problemas são questões pequenas, de egoísmo, de pessoas que só olham pro próprio inimigo, e aí nisso, o trabalho tem mais dificuldade de avançar, porque o próprio povo de Deus, contribui, pra obra de Deus ficar difícil, né, quando ele falou vão, ele não falou vai o pastor, vai o diácono, vai o missionário, ele falou vão e façam discípulos, talvez, o Rafael, ele vai lá pra Índia, mas isso não quer dizer que eu não tenho que ir a São Gonçalo, então, cada um, vai estar atuando de alguma forma, o seu campo é, onde você está, e então, cada povo possui uma cosmovisão particular, a qual só pode ser assimilada por aqueles, que de alguma forma, esforçam-se pra pensar, como um natural daquele grupo, é como aquela questão dos nativos, quando eles chegam e falam pros ingleses, olha, pode levar ao corpo dele, mas o coração dele vai ficar enquerrado aqui, porque o coração dele é africano, ou seja, aquele cara que se identificou, com o povo que ele quis alcançar, é um negócio pra gente pensar, e aí, planejando adequadamente, pra alcançar, os não alcançados, na tarefa de planejar, esse alcance, é necessário uma certa sensibilidade, e um entendimento, de cada povo como uma nação, evitando rotular, ou agir de forma descomprometida, com as particularidades culturais, inerentes àquela determinada realidade, por exemplo, vamos lá, você vai pra África, você vai botar a terno no cara da África, não vai, meu Deus do céu, não tem a ver com a cultura dele, então, às vezes, a gente, desconsidera o seguinte, o que eu preciso levar, é o Evangelho, o que eu tenho que levar, é a nova vida em Jesus, a minha cultura, é a minha cultura, ela é importante pra mim, existem países, que pra eu, e a minha cultura,